O Brasil fica em quarto lugar no mundo em acidentes de trabalho, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Fica somente atrás da China, Índia e Indonésia. Uma média que representa cerca de 700 mil registros de acidentes de trabalho por ano. Por isso, a gente percebe ainda mais a importância do setor de segurança do trabalho nas empresas. Lavar as mãos, colocar as luvas e vestir o jaleco. Essas são algumas exigências básicas do setor de segurança do trabalho de um hospital. Você deve estar pensando que são tarefas simples, mas saiba que são de grande importância. Ainda mais na área da saúde, que além da segurança física, existem os riscos biológicos. Com a parte de enfermagem, com a parte de obras, nós temos uma vasta gama de profissionais trabalhando conosco. Então, nós temos equipamentos de segurança, desde aquele colaborador que faz a parte de higienização, até o médico profissional que vai trabalhar com a parte de hemodinâmica, toda a parte de raio-x, uma proteção mais avançada. Passam por treinamento de integração, treinamentos periódicos, para que a gente consiga ter um contato diário. Aliado a tudo isso, hoje, visando a questão da segurança, se fala muito no risco biológico, o risco dos hospitais, da equipe de saúde, o hospital trabalha muito na questão de classificação, segregação dos resíduos. Sabendo tudo o que pode acontecer lá na frente, numa exposição biológica, nós trabalhamos muito na questão de classificação, lixos secos, lixo molhado, lixo contaminado, pérforo cortante, principalmente a gente cuida muito disso. O SESMIT trabalha muito em questão de fiscalização, em questão de como se descarta controle de quantidades. Vale lembrar que a fiscalização de EPIs é um dever de todos os envolvidos, e a realização de um trabalho organizado tem como consequência o aumento da produção. O setor de segurança, ele trabalha na parte de aplicação e fiscalização, mais na segurança do trabalho e a medicina em si de garantir a saúde do trabalhador. A UPF, por ter uma gama de atividades muito amplas, a gente tem riscos específicos bem distintos para cada local de trabalho. Então, a gente tem que verificar em cada local, em cada posto de trabalho, qual é a atividade que esse trabalhador, que esse grupo de trabalhadores executa, e implementar medidas de segurança específicas. Aqui na UPF, os laboratórios de química são os que merecem atenção redobrada. Aqui são usados ácidos fortes, gases, soluções superaquecidas e outros ingredientes de reações químicas que oferecem riscos. Nesse momento que você vai pegar o produto para manipular, ou preparar uma solução, você tem que utilizar a capela de exaustão, como nós temos aqui no laboratório. Esta capela é específica para a preparação de produtos de reagentes que vão ser utilizados, de soluções para as aulas práticas. É muito importante o uso do jaleco, da luva, do óculos de proteção e do sapato fechado. Durante as aulas, o aluno já é orientado para o uso desses EPIs. Ele tem que estar com os equipamentos para poder participar da aula. O ideal é que as empresas tenham um time multidisciplinar, uma equipe com técnicos, engenheiros, médicos, enfermeiros, que formam o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Vale lembrar que a segurança do trabalho é definida por leis da Associação Brasileira, de normas técnicas e que cada segmento profissional possui suas restrições. Você, em primeiro lugar, tudo o que você for fazer com pressa, na rapidez, sem lembrar que você tem alguém em casa, uma pessoa para quem você tem que voltar, você perde um minutinho. Aquele instante, aquele minutinho de desatenção na corrida, de fazer alguma coisa, sem você lembrar que você tem que se proteger, pode ser o diferencial.